César Andrade, olha só! É o Mineirinho! É o Mineirinho! Obrigado mais uma vez pelo convite. Um beijo no coração de cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha acompanhando o programa. Cheio no coração! É contigo! É comigo? É com tu! Eu vou narrar aqui o poema Ser Mineiro de Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Ser Mineiro é não dizer o que faz, nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo que sabe. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobos e ser inteligente. É vender queijos e possuir bancos. Um bom mineiro não laça boi com imbira, não dá rasteira no vento. Não anda no escuro, não pisa no molhado, não estica conversa com estranho, só acredita na fumaça quando vê o fogo, só arrisca quando tem certeza. Não troca um pássaro na mão por dois voando. Ser Mineiro é ter simplicidade e pureza, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser Mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua. É ouvir o canto dos pássaros e o mugir do gado. É sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser Mineiro é gostar de política e amar a liberdade. É ser religioso e conservador. É ser poeta e literato. É gostar de política e amar a liberdade. É viver nas montanhas. É ter vida interior. Ser Mineiro é ser gente uai. Agora vamos de música. Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Meu sofrimento ao meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas, chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes E as custas de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou velho Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está assurrado Minhas mãos nem mexem mais Usa o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou um tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Livre apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho Amparo CESAR 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 Não vai querer chorar, você vai querer chorar. É, eu não vou chorar, não. Ele é chorão. Eu sou chorão, é, eu sou chorão, mas eu vou falar rapidinho, eu saí da Paraíba em 94, né, eu lembro se fosse hoje, eu, terceiro filho, o Caçula, os dois aqui em São Paulo, e minha mãe ficou na calçada chorando, perguntando por que eu tava deixando ela, né, e até hoje eu não tenho resposta, ela se foi e eu tô aqui, mas... Você não conseguiu responder a sua mãe. Até hoje, tem tritão, eu não consigo, bom... Deixa pra lá, né? César Andrade, redes sociais? César Andrade, oficial.com Só isso, encontra o César Andrade por aí, nas redes sociais. Telefone? Telefone, DDD, 119-8026-4569 Leva até pra Minas. Até pra Minas Gerais pra comer e falar o ai. Ah, foi na mala. César Andrade, obrigado aí pelas roupas. Valeu, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, estar aqui nesse programa maravilhoso, levando um pouco de alegria a todos os teleinternautas, o pessoal que tá do outro lado lá. Obrigado, viu? Através da TV Sinec, não é isso? Opa, TV Sinec. Um abraço a todo mundo, o pessoal da TV Sinec lá, de toda a direção, o Ivalmeida e... Todos os sábados, né? Janaína. Estamos lá. Todos os sábados, às 19h, até às 20h, TV Sinec, programa Moro Valente Sul. Chega no coração. Ei, obrigado. Obrigado. Obrigado.